Olha isso, Luciano Camargo fala sobre a sua conversão ao Evangelho. Eu sei que quando eu falei, eu creio, tudo passou a fazer sentido na minha vida, naquele exato momento. Tudo, todas as minhas vitórias, todas as minhas conquistas, todas as minhas tristezas, todas as minhas dúvidas, sumiram. Sumiram. Naquele momento, só era eu, pastor e o Espírito Santo. Nada mais pra mim do passado tinha o mesmo pesar, naquele exato momento. Por isso que eu falo, quando eu falo da minha conversão, eu falo que foi a hora mais importante da minha vida, que foi entre 16 horas e 5, 6 horas da tarde. Porque eu lembro que nós marcamos as 4 horas da tarde. E de lá pra cá passou a ser 4 horas da tarde que a gente se encontra. Sim. Então nunca mais a minha vida foi a mesma. Era a...